Clínica Universitária apela reforço de cuidados diante da terceira vaga da Covid-19. O EAM lança guias didáticas em seis línguas moçambicanas. Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Comunidade. A Clínica Universitária apela o reforço dos cuidados diante da terceira vaga da Covid-19. Com a chegada da terceira vaga da Covid-19 e a alta transmissão que se registra no país, a Clínica Universitária da EAM reitera a necessidade de todos melhorarmos a implementação das medidas de prevenção para evitar as piores consequências da nova variante. O vírus não se transmite pelo ar. O vírus se encontra colado em todas as superfícies. Então, às vezes que semos um pouco e achamos que porque temos uma máscara que nos protege do ar contaminado, esquecemos que as superfícies também estão contaminadas. Então, por onde queira que nos passamos as mãos, por onde queira que nos tocamos, nos levamos o mesmo vírus para nosso organismo. Então, nosso uso da máscara é o que estamos a apelar, mas também estamos a apelar a higienização das mãos. É extremadamente importante. Além como o contato físico de um individuo com o outro. E essa vai ser a única maneira de nos travar um pouco esta doença. Que esta doença, em esta vaga, estamos a ver que está a ter uma mortalidade muito alta. Muito alta. Já não é o indivíduo que tem uma doença associada, tipo hipertensão, asmático, diabético. Já é qualquer indivíduo que seu sistema imunológico não consiga suportar este tipo de agressão. A doutora Dianês lembra que as medidas são as mesmas praticadas durante as duas vagas anteriores, nomeadamente o distanciamento físico de pelo menos um metro e meio, uso correto de máscara para cobrir a boca e o nariz, etiqueta da tosse e do espirro, lavagem frequente das mãos com água e sabão, ou desinfeição com álcool. A Universidade Eduardo Mugliani lança guias didáticas sobre a educação bilíngue. A Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UAM lançou no dia 13 de julho guias didáticas em seis línguas moçambicanas, nomeadamente português, ronga, tsoa, xangana, bitonga e xope. Os manuais têm como objetivo orientar os professores na abordagem dos aspectos didáticos de funcionamento e organização do ponto de vista gramatical e estrutural da linguística banto. Apresentam-se alguns elementos sobre a educação bilíngue, com enfoque para a gênese da educação bilíngue no nosso país, e não só os desafios que esse sistema de ensino enfrenta, mas também um chamamento que de alguma forma transforma-se em orientação pedagógica, sobre o que o professor pode e deve fazer na sala de aulas, quando estiver a trabalhar em um ambiente ligado à educação bilíngue. São glossários que abrangem a parte das humanidades, que são línguas de literatura, mas também estendem-se para ciências naturais, ciências sociais, matemática, biologia, zoologia, etc. Esta última parte é muito importante também, porque quando os professores fazem a planificação das aulas, têm lá um espaço para consultar, por exemplo, como é que se diz fotossíntese, como é que se diz cadeia alimentar, como é que se diz fator, tudo isso no âmbito dos professores poderem conhecer a tecnologia técnica que deve ser usada para o ensino-aprendizagem. As guias apresentam atividades didáticas sobre a cultura e saberes locais para serem trabalhados dentro e fora das salas de aula. O projeto de educação bilíngue, com duração de um ano e quatro meses, foi realizado numa parceria com a Universidade de Vigo, na Espanha. A publicação de proceedings da Conferência Africh da UAM A Conferência Africh 2021, que decorreu entre os dias 10 e 12 de março, com o lema Inclusão e Emponderamento na Universidade de Eduardo Mangani, lançou uma publicação com os melhores trabalhos apresentados durante o evento. O volume inclui 11 artigos longos, 8 artigos curtos, 3 resumos estendidos ou posters, 1 painel, workshop e consórcio. Na área de investigação, na área de treinamento, há cada vez mais aspectos tecnológicos incorporados na saúde. E aqui eu trazia a componente de como é que estas máquinas, esta parte de tecnologia pode ser utilizada pelas pessoas com alguma deficiência. Portanto, hoje em dia é possível, através dessas máquinas, nós trazermos uma saúde com maior qualidade de vida para as pessoas que eu considero que estão impedidas de estarem totalmente inclusivas, como alguns de nós que estamos. a tecnologia já permite isto. E na área da saúde vê-se cada vez mais o mesmo incorporando para as análises. Na área de educação, eu trazia o aspecto, e hoje com estes processos todos de ensino, e trazia a questão do ensino virtual, o ensino virtual com recursos a tecnologias virtuais, que hoje são chamadas, e que são utilizadas e a investigação também mostra que com recurso a esse tipo de tecnologias, é possível termos maior retenção do conhecimento do que com outras formas de educação tradicional, mesmo utilizando a tecnologia. Portanto, estou a falar, e isso são tecnologias que hoje já existem, a questão que me perguntamos é como é que nós trazemos estas tecnologias para a nossa esfera, tendo em conta aquilo que eu gostaria de dizer a todos é, estamos na era digital, o que é que isto significa? A era digital não se reduz somente ao telefone, portanto, a educação imersiva pode ajudar na distância, no ensino à distância, ou também no ensino presencial. Portanto, há estas tecnologias da emissão, e depois tem machine learning e outras tecnologias. E a questão que eu colocava aqui na área da educação, e concretamente para nós, na universidade, é como é que nós preparamos os nossos estudantes, preparamos nós próprios para podermos dominar essas tecnologias. E até que ponto os nossos currículos estão a trazer essas tecnologias da quarta revolução? A publicação da AFRIT 2021 apresenta algumas das melhores pesquisas sobre interação homem-computador e design de interação feitas em África por africanos ou com particular relevância para a África. No total, foram 48 inscrições em diferentes áreas. 14 países participaram do encontro, dos quais 10 são países africanos. Comunidade universitária, volta ao ensino virtual. Estudantes e docentes da Universidade Eduardo Mundiani voltaram esta semana ao formato virtual de ensino. À medida, surge em cumprimento da 11ª Exhortação do Reitor da UAM, professor Dr. Orlando Quilambo, que recomenda o cumprimento das medidas com vista a travar a propagação da pandemia da Covid-19. De entre as medidas, para além da suspensão das aulas presenciais, consta a fixação do horário do expediente no período das 8 às 14 horas, a reformulação dos planos de trabalho para as unidades orgânicas, a revisão dos horários dos transportes de trabalhadores e o incentivo ao teletrabalho. Acompanhe a seguir o Momento Cultural desta semana. Acompanhe a seguir o Momento Cultural da UAM, Acompanhe a seguir o Momento Cultural da UAM, u M? M? O banner do Engen Mo? M? Próximo, Adv hoch, M? 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 Streu da幼, J? O Jornal da Comunidade termina por aqui. E mantenha-se seguro, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19.